Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadores, a gente está ao vivo aqui na COUP da Industrial em Santo André para a reinauguração dessa loja que é emblemática da cooperativa. Aqui o Pedro Matos, presidente, vai começar a falar, já pegou o microfone aqui e a gente transmite ao vivo para vocês. Bom dia, agradecer a todos, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês, isso aqui é uma breve inauguração, uma breve inauguração, a gente está aqui marcando a nova identidade visual da COUP, agora aplicada na unidade industrial, uma unidade que foi inaugurada em 1970, já passou por algumas revitalizações, mas essa da marca é importante a gente pontuar, porque mais do que a inauguração da identidade visual, mais do que essa virada de marca, essa nova identidade visual, a gente aproveita para reforçar o nosso propósito, que está por trás dessa revitalização de marca, é que nós reafirmamos que cooperar transforma. Além disso, a gente aproveita também para deixar muito claro os três C's que estão por trás da nossa marca, a conveniência, a consciência e a convivência, principalmente. A COUP, nós sabemos, é um lugar de convivência, um lugar de acolhida. Então, nada mais do que agradecer e acolher vocês todos que vieram aqui. E eu quero também deixar marcado a presença dos nossos sócios fundadores. O senhor Irineu Maziero, matrícula 38. O senhor Aristides Malfatti, matrícula 125. O senhor Alcides Bragueto, um Tite, matrícula 137. O Milton Ferriani, matrícula 220. E o senhor Aristides Machado, matrícula 246. E eu também me sinto parte da fundação da COUP, porque meu pai era um sócio fundador, matrícula 104. Então, gente, a COUP é isso. É uma cooperativa, uma sociedade de amigos, uma sociedade que acolhe e que tem um compromisso muito forte com todos vocês. Esta reinauguração, ela também traz uma grande mudança na nossa área de hortifrute. Então, eu agradeço a Benaz, que também está aqui. Num aumento de mix, num aumento de área, num posicionamento com muito mais conforto para todos os nossos clientes cooperados. Também temos uma mudança de layout, colocando juntos todos os artigos de sustentabilidade, ligados à sustentabilidade ali próximo ao nosso restaurante. Também uma nova área de vinhos. Para quem gosta e para o fiozinho que está chegando, vamos encontrar uma exposição de vinhos, uma carta de vinhos com muito mais destaque. Enfim, tudo novo, tudo repensado para nos proporcionar uma experiência, uma jornada de compras também mais agradável. E não esquecendo da drogaria, que também passa pela revitalização de marca e passa a ter uma dermoconsultora para nos ajudar na recomendação de uso de dermos cosméticos. Bom, fazendo uma longa história curta, eu acho que a gente pode ir para a reinauguração. Aliás, vamos agradecer também o pessoal do Projeto Locomotiva, que está aqui para nos brindar com um pouco de música. Vamos lá, gente? Obrigado. 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 Muito bem. Reinaugurado a Copa da Industrial aqui com a nova identidade visual. A gente volta em instantes com mais informações para vocês. Um abraço. Até mais.